Nós tá chavôzão em cima da BMW Como que vamos rapaziada? MC Neguinho da BRC, MC JSP, Medley, parte 2 Só as novas Ó, nós tá chavôzão em cima da BMW Três letrinhas que impressiona elas pra caralho As mais top de Sampa quer encostar do lado Ela viu que o bonde dos menor tá enjoado Então vai, quanto mais dinheiro na conta vai ter mais mulher pro pai Ela viu que os menor de favela tá enjoado pra caralho E dentro da viela, mano, é só fumaça que vai Fumaça que vai, fumaça que vai na favela Os menor trilhando de meiota entre becos e viela Se nós corta de giro, chama atenção de várias cadela Mas leva pro barraco e fia o saco e é poucas ideias Um pente já era, um pente já era Nós tá chavôzão em cima da BMW Três letrinhas que impressiona elas pra caralho As mais top de Sampa quer encostar do lado Ela viu que o bonde dos menor tá enjoado Vai! Nós tá chavôzão em cima da BMW Três letrinhas que impressiona elas pra caralho As mais top de Sampa quer encostar do lado Olha o Jota agora que vai te mandar um recado Desde pivete muito agitado E tudo pro molecote era diversão Cabo lá, vou lá pra empinar pipim Na saída sempre vi uns graus de foguetão Queria muito poder ter uma dessa Mas também sabia que eu não tinha condição No aniversário eu nunca fiz uma festa Só que os presenteou com um bom coração Tudo deu certo, olha os parceiros Tranquilo com a família, sem preocupação Só nos progressos, moleque é guerreiro Lutando no dia a dia pra ficar firmão Cansamos de meus mais velhos de nave Na quebrada se eles teve, nós pode ter também Não se emocione, fiteada, ajude dentro de casa Toda mãe só quer ver seu filho bem Então vamos pro que interessa, meu mano a parada é essa Se quem ensina tem que escutar pra aprender Quer saber onde me encontrar, favela é meu lugar Sofri demais e a cota agora é vencer Hoje os moleque tá sorrindo à toa Busca a carne e a beija pra comemorar Deu vida boa pra sua coroa Agora tem a meia meia pra acelera Hoje os moleque tá sorrindo à toa Busca a carne e a beija pra comemorar Deu vida boa pra sua coroa Agora tem a meia meia pra acelera Pode mandar Só apaixonado sim Nessas bandida Que ama duas rodas Né, maré a gasolina Que toca a meia alta Nanda de garupa E o sonho dos maloc É encontrar uma maluca Só apaixonado sim Nessas bandida Que ama duas rodas Né, maré a gasolina Que toca a meia alta Nanda de garupa E o sonho dos maloc É encontrar Se demorar não importa A vida é louca e nós gosta E o sonho dos maloc É conquistar sua motoca Se demorar não importa A vida é louca e nós gosta E o sonho dos maloc É pra coroa uma melhora Acordo seis horas da manhã Pra poder fazer o meu correr Muitos tentaram pela vida errada Antes do progresso sempre morrer Com um papel e uma caneta Nós tenta passar a visão Mas tem vários emocionados Que não cata as ideias Não, não Tá segurando o que eu mando pesado Se liga que eu vou te dizer Medley ao vivo JTSP E neguinho da BRC Tá tranquilo moleque Ótinoi não amarela Medley monstro de quebrada Filma a favela É o neguinho que vai mandando Pesadão no consciente Pra invadir a sua casa Pra entrar na sua mente Presta muita atenção Que eu destravo nas canção E o monstro do Youtube É o 2G Produção E se demorar não importa A vida é louca e nós gostar A vida é louca e nós gostar E o sonho dos malocos É conquistar sua motoca Se demorar não importa A vida é louca e nós gostar E o sonho dos malocos É pra coroa É pra coroa É pra coroa uma melhora Então manda joca Mano tá foda o louco mundão São bairros jogado ao chão Na esperança da vida Muda Amuletada na contramão Com ódio no coração Faz isso não Porque Deus pode te ajudar Mano tá foda o louco mundão São bairros jogado ao chão Na esperança da vida Muda Amuletada na contramão Com ódio no coração Faz isso não Porque Deus pode te ajudar Mano a vida não é fácil não Já levou vários irmãos Dá uma atenção que a rua é cheia de maldade Ajude quem precisa meu bom Lute pra ficar firmão Mas não esqueça Preserve sua liberdade Tem gente sofrendo há um tempão Muito sem uma condição Aí eu pergunto Onde fica a igualdade? Faça o bem Não caia na ilusão O crime não é bombom Saiu da linha Cobrança é sem massagem Basta abrir a mente amigão E adquirir a visão Sou pobre Mas tenho minha dignidade Minha coroa cedo no busão Atrás do troco do pão Deus te abençoe Mãe te amo de verdade Mano tá foda o louco mundão São bairros jogado ao chão Na esperança da vida Muda Amuletada na contramão Com ódio no coração Faz isso não Porque Deus pode te ajudar Meu mano tá foda o louco mundão São bairros jogado ao chão Na esperança da vida Muda Amuletada na contramão Com ódio no coração Faz isso não Porque Deus pode te ajudar Curte e compartilha Vai segurando Sou apaixonado sim Nessas bandidas Que ama duas rodas Né Maria Gasolina Que toca a meiota Não anda de garupa E o sonho dos maluco